Um grupo de taxistas fez uma manifestação hoje em frente à Prefeitura de Manaus, na Zona Oeste. Eles querem a regulamentação do transporte por aplicativos. Os manifestantes se concentraram às 8 horas da manhã na Alameda do Samba, no Dom Pedro. Nós somos contra os aplicativos, que fique claro, nós queremos um pé de igualdade. Hoje tem 4 mil táxis na cidade de Manaus, então a gente precisa que tenha o mesmo quantitativo, pelo menos, para essa categoria continuar sobrevivendo na cidade de Manaus. Depois de um buzinaço, taxistas de várias empresas e cooperativas seguiram em carreata para a sede da Prefeitura na compensa. O protesto é para cobrar do poder público a legalização dos transportes por aplicativos existentes na cidade, para que os taxistas não sejam mais prejudicados pela concorrência, considerada por eles desleal. Uma lei federal, sancionada em 23 de março deste ano pelo presidente Michel Temer, deu poderes aos municípios para que possam decretar e regulamentar a modalidade de serviços de transporte por aplicativos. Mas, segundo o presidente da OCB em Manaus, fazem sete meses que o acordo entre o sindicato e a Prefeitura permanece indefinido. Já expirou o prazo, então a gente quer um projeto de urgência, regime de urgência, como foi o do táxi no ano passado. Representantes dos taxistas se reuniram com o secretário extraordinário de articulação política para decidirem os próximos passos da regulamentação, que pode ser colocada em vigor por meio do projeto de lei ou de decreto do Executivo Municipal. Olha, a Prefeitura pediu unificação entre os representantes dos taxistas, sindicato e associações e empresas de rádio táxi. E agendou uma nova reunião para a próxima semana, onde o assunto deve voltar a ser discutido. Uma pesquisa da Fundação de Vigilância em Saúde, em parceria com a Fiocruz, aponta que a larva do mosquito Aedes aegypti já pode nascer com o vírus da zika e da chikungunya. A guerra contra o mosquito começa dentro de casa. Esse carpinteiro mora no Tarumã há mais de 20 anos e já foi infectado pelo Aedes aegypti duas vezes. Por causa disso, os cuidados em casa redobraram. Como ele usa esses tambores para abastecer água, precisa ficar atento para não deixar ela parada e evitar os focos do mosquito. Moro aqui há mais de 20 anos. Já peguei dengue duas vezes. É uma coisa muito complicada. Dessa última vez que eu peguei, eu perdi até o incenso. Parece que dois dias sem não me lembrar de nada. E os cuidados devem ser levados a sério mesmo. É que uma pesquisa da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, em parceria com a Fiocruz, mostra pela primeira vez que as fêmeas do Aedes aegypti podem transmitir o zika vírus e chikungunya para as larvas, fazendo com que os mosquitos já nasçam infectados. A ideia agora é avaliar o impacto disso do ponto de vista epidemiológico. Qual a importância de fêmeas infectadas transmitir o vírus para as larvas e essas larvas gerarem mosquitos naturalmente infectados e o que isso representa do ponto de vista da transmissão. Essa descoberta ainda precisa ser aprofundada, mas os resultados já mostram que a transmissão vertical do mosquito para os ovos acontece também no ambiente natural. A pesquisa foi feita em pelo menos cinco municípios do interior do estado, um deles em Itacoatiara, onde foi detectado vários pontos em que o mosquito agia. Conseguimos detectar fêmeas, na verdade larvas infectadas, no município de Itacoatiara. E detectamos também a ocorrência de casos de zika e chikungunya em pessoas no município. Entre as doenças transmitidas pelo Aedes, a chikungunya foi a que mais reduziu o número de casos no estado, 68%. Já a zika teve a menor redução, 32%, e a dengue reduziu 42% em relação ao ano passado. Agora, a luta contra o mosquito deve ser redobrada. A construção da cidade universitária em Iranduba, região metropolitana, continua parada. A obra não tem o licenciamento ambiental. E olha, mais de 90 milhões de reais já foram gastos. Do alto é possível ter uma ideia da dimensão da obra. A área tem mais de 13 milhões de metros quadrados, e a obra é uma das maiores do governo do estado. Mas continua parada. Os serviços foram suspensos devido a problemas no licenciamento ambiental. A construção teria causado danos à região. O Ministério Público Federal chegou a atuar no caso, e a Justiça Federal determinou que o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas não renovasse a licença de instalação, necessária para que as obras continuem. Quase 100 milhões de reais já foram gastos. A despesa maior foi com a estrada, que custou 44 milhões e meio de reais. O acesso está pronto, mas a obra da cidade universitária sem previsão para ser concluída. Por enquanto, o que se vê no entorno são equipes de serviço de limpeza. O governador eleito, Wilson Lima, disse que vai fazer uma consulta aos professores, estudantes e funcionários da Universidade Estadual do Amazonas para saber sobre a viabilidade da cidade universitária. A obra está parada há três anos. O projeto da cidade universitária foi lançado em 2012, e a previsão de investimentos chegava a 300 milhões de reais. A construção enfrenta críticas até da própria comunidade acadêmica. Vai demorando, né? Aí prejudica os estudantes. O governo recebe recursos para que isso seja feito de alguma forma, e a gente percebe que não é feito, então a gente acaba tendo dificuldade em entender o porquê que não está acontecendo isso. Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura informou que a obra da cidade universitária está suspensa por determinação da justiça, até que sejam resolvidas as pendências ambientais identificadas desde o início do projeto. No próximo bloco, o espetáculo Um Sonho de Natal da Nova Igreja Batista é inspirado no continente africano, e os ensaios entram na reta final. É o que você vê já já. Legenda Adriana Zanotto